Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Espírita. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem inspiradora pelas palavras de um dos maiores médios e mensageiros da paz, Chico Xavier. Conhecido por suas obras edificantes e mensagens de amor, Chico nos deixou um legado repleto de sabedoria e ensinamentos espirituais. Prepare-se para ouvir algumas das citações e frases mais belas e importantes que ele nos proporcionou durante sua existência terrena. Sinta a luz e a paz que emanam dessas palavras e permita que elas toquem seu coração e iluminem seu caminho. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. A felicidade não entra em portas trancadas. Lembra-te, em matérias de atitudes, a vida não fornece cópias para revisão. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos que precisas. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. A desilusão é a visita da verdade. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de o nosso próprio amanhã. Tudo o que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Que eu não perca beleza e alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Tudo tem seu apogeu e declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Não estrague o seu dia. Escapamos da morte quantas vezes for preciso. Mas da vida nunca nos livraremos. Lembra-te sempre. Cada dia nasce de um novo amanhecer. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhe são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas.